Enchentes como as do Rio Grande do Sul aumentam o risco para doenças infecciosas como leptospirose, tétano e hepatite A. O governo estadual liberou mais de 50 bilhões de reais para dar apoio à área da saúde. Pelo menos cinco hospitais do Rio Grande do Sul estão interditados e dez foram esvaziados por causa das inundações. Alguns seguem ilhados. São mais de 140 unidades de saúde danificadas. Os médicos já falam em oxigênio racionado. As Forças Armadas instalaram quatro hospitais de campanha para auxiliar feridos e desabrigados. Nas unidades que seguem funcionando, os procedimentos não urgentes foram todos cancelados pelo risco de desabastecimento de insumos. O governo federal enviou 20 kits de materiais e medicamentos que devem atender a 30 mil pessoas em um mês. Neste primeiro momento, as pessoas se expuseram ao risco. Quem se infectou está incubando doenças, principalmente das doenças veiculadas por água. Então, doenças diarreicas agudas, hepatite A, dependendo do grau de exposição prévia e vacinação, e sobretudo a leptospirose. Mas nós temos uma condição associada, que é a questão dos abrigos. Então, todas as doenças que são transmitidas de pessoa a pessoa, também tem a sua transmissão facilitada nesse momento. São doenças como meningite, covid, influenza e sarampo. O governo do Rio Grande do Sul anunciou hoje mais de 50 milhões de reais que serão destinados para a área de saúde no estado. Serão 41 milhões para reestruturar os hospitais que atendem as vítimas do desastre. Mais 10 milhões para a saúde mental, com repasse extraordinário para a contratação de novas equipes. Apesar desse reforço, o cenário é de ameaça para a saúde dos gaúchos. Além das doenças associadas a catástrofe, propriamente dita, nós temos as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, as doenças dos idosos, que sofrem nesse período por conta da falta de continuidade da sua assistência. Então, muitos deixaram de tomar remédio, muitos perderam ou perderam consultas e exames. Então, também a gente pode esperar que essas doenças crônicas vão ter uma descompensação. O Ministério da Saúde também alertou para o maior risco de dengue entre pessoas que estão nos locais afetados pelas inundações. Isso acontece porque o mosquito tende a se proliferar em locais com acúmulo de água parada. Esse cenário aumenta o risco também de chikungunya e zika, doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito. E para quem faz salvamentos e trabalha sem conseguir evitar o contato com a água de enchente contaminada com bueiros e esgotos, existe uma recomendação de profilaxia para a leptospirose. A doença é causada por bactéria presente principalmente na urina de roedores. Pode se apresentar como uma gripe, mas existe a forma grave, que pode levar a óbito. Existe uma recomendação para quem tem uma exposição continuada a essas águas paradas e de enchente de uma quimio profilaxia para a leptospirose. Isso não é consensual, mas nós recomendamos, a Sociedade Brasileira de Infectologia recomendou, e eu concordo, que possa ser feito uso de alguns medicamentos para a prevenção da leptospirose, sobretudo para essas pessoas com exposição repetida à água e barro oriundo dessa tragédia.